Eu só espero uma coisa, que passe logo essa música de Tik Tok. De verdade. Principalmente aqui, a gente de Fortaleza, que a gente curtiu muito o Forró do Moído com a menina. E é esse shot aí. E é esse shot aí, dançante que lotava todo canto, era bom demais. Eu só espero uma coisa, que passe logo essa música de Tik Tok. De verdade. Que o forró romântico volte com força e que as pessoas sintam. O forró romântico não, eu falo assim, do forró das antigas. O forró que tem mais essência, que tem mais sentido. Porque isso é tão passado. É tanto que você vê que daqui a próxima semana já tem outra música de Tik Tok, que é uma coisa muito... E ninguém não sabe nem a música toda. Você só sabe os três segundos do Tik Tok. Do Tik Tok? Só o refrão, né? Você vai num show de um cara que tá estourado no Tik Tok e você só vai ouvir aquela música ali e o resto da noite pode virar as costas. Tem como. Eu acho... Mas isso aí é um assunto assim muito complexo. É delicado. É uma opinião bem pessoal. E tipo assim, da nossa geração. A gente viveu o forró das antigas, o forró romântico, né? O forrózão. E a gente tem essa vontade, esse saudosismo. Eu percebi isso sobre o Tik Tok. Eu vou abrir bem... A gente tá falando bem abertamente aqui. Eu gravei agora há pouco tempo pra... Um CD de repertório. E aí a gente sempre teve aqui... Você sabe disso que aqui em Fortaleza, quem trabalhou aqui, se habitua com essa coisa de repertório atualizado. Repertório atualizado. Que sai toda semana. Que sai toda semana. E aí quando eu vi, eu disse, eu preciso de um repertório, vou atualizar aqui, vou pro estúdio, vou gravar e vou colocar na sua música. Quando eu vi que eu estava com o repertório atualizado e vi a quantidade de baixaria nas letras do que eu tava cantando, eu vi que eu perdi completamente... Não, eu percebi... É, porque você vai ouvir tudo assim, você faz... Olha isso aqui que eu já gravei. É porque você vai fazer no automático, né? É, porque você... É, da responsabilidade de fazer tudo logo, de ser imediatista, porque se você não fizer logo, passou o timing. E aí eu disse, isso aqui que eu já gravei, olha isso aqui, que perdi completamente minha identidade. Foi esse o sentimento. E de coração, com todo respeito, a turma que faz, mas eu não me senti bem, de verdade. E aí foi quando eu falei assim, eu quero fazer um repertório pra esse tempo agora junino e de agora por diante, eu quero fazer contando toda a minha história, eu tenho uma bagagem de muito tempo, que eu posso fazer um show inteiro só das coisas que eu já passei. Quem que não vai gostar de ouvir? Não sou feliz, mas que não fui eu que gravei, mas estava naquela época, eu vou sentir prazer de estar cantando ali. Quem está no meu show, que já, que obviamente me viu lá atrás, vai sentir prazer de estar naquele show ouvindo aquilo ali. Então... É porque tu se deixou levar, não que seja errado, mas o que aconteceu foi pela indústria, a indústria do... Vou me atualizar, eu quero atualizar, tem que estar tudo atualizado. Então, quando eu vi, eu digo, não, isso aqui não é minha essência, não é isso aqui que eu quero, essa imagem que eu quero. Porque o artista, ele tem duas formas de se colocar e de se perceber com a arte que ele faz. Tem um cara que ele mira só nesse imediatismo, na indústria, no que está aí, tem que tocar isso aqui, nem que eu não... Nem que não seja a minha cara, nem que não seja minha essência, nem que não mais... Tem esse lado. Não é que não seja, porque é como a gente estava falando agora, essa coisa do baile traz tanto pra gente essa coisa de você ser um ator, de ser quem você quiser, de cantar o que quiser, massa. Mas eu vi que, tipo, eu tenho uma história muito bacana que eu jamais posso deixar de fora, um repertório do Calcinha Preta, por exemplo, no meu show. E tem público que quer ver você cantando isso. Se eu cantar, fazer um show e não cantar cena de novela hoje à noite, obviamente que eu vou chegar e voltar pro camarim e ouvir de alguém que, poxa, o show podia ter sido, com certeza. E tem também, a questão que eu ia falar, que era o primeiro é esse, e tem também o momento, o momento de vida mesmo, que é você querer trabalhar fazendo o que você se sente bem fazendo. É isso que está acontecendo agora comigo. É isso, é o seu momento agora, é esse, entendeu? E é tudo a questão de experiência, de vivência, de tempo de vida mesmo. Se não, eu não decidi, eu vou cantar o que eu gosto de cantar e tem público pra isso. E tem público pra tudo. É, exatamente isso que eu penso agora. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!